Toda vez que te olho Tras e sinceras e eu tento ser direto O medo me ataca, sem poder nada fazer Sei que tento me vencer e acabar com a mudez Quando chego perto tudo esqueço e não tenho vez Me consolo, foi errado o momento talvez Mas na verdade nada esconde essa minha timidez Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você Toda hora do dia eu carrego comigo a grande agonia Na verdade nada esconde essa minha timidez Na verdade nada esconde essa minha timidez Talvez escreva um poema No qual grite o seu nome Nem sei se vale a pena Talvez só telefone Eu me ensaio Mas nada sai O seu rosto me distrai E como raio Eu cubro o disfarço Eu camuflo o disfarço Eu respiro bem fundo Hoje eu digo pro mundo Mudei rosto e imagem Mas você me serviu Lá se foi minha coragem Você me me viu Eu sei que Deus vou me vencer e acabar com a mudez Quando chego perto Tudo esqueço e não tenho vez Me consolo, foi errado o momento talvez Mas na verdade nada esconde essa minha timidez Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você Toda hora do dia eu carrego comigo Na grande agonia Na verdade nada esconde essa minha timidez Na verdade nada esconde essa minha timidez Na verdade nada esconde essa minha timidez Na verdade minha discussão e me ativo em três Se inscreva no canal Se inscreva no canal